Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Eu indico a GVT sempre que eu posso e sempre que um cliente novo chega. Tem um bom preço, tem um bom serviço, tem uma boa velocidade e tem a minha credibilidade. Acho que o prêmio que ela ganhou é a confirmação da experiência que a gente tem no dia a dia com a GVT. A certeza que isso vai ser bem atendido. Nós da GVT trabalhamos todos os dias para atender você cada vez melhor e para oferecer soluções de telecomunicações para que sua empresa tenha muito mais economia. Ligue e faça seu próximo grande negócio com a GVT. Consulte as condições de aquisição.